Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Que amor é esse que trago no coração Uma alegria e uma vontade de gingar São Pinto o grande e o na cavalaria Quando toca me arrepia Hoje é dia de jogar E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vira em balviola, arma roda e marca o sumo A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o capoeira, olha eu sei que sou E o capoeira é acusso, é velhaco É inimigo do perigo e confusão Mas ele sabe o valor de uma vida Por isso, eu vim aqui, por isso Por isso corre de briga E quer mais evadear Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o cantador solta a voz pro povo ouvir Virem ao viola, amarroca e marca o som A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro Como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o capoeira é acusso, é velhaco É inimigo do perigo e confusão Mas ele sabe o valor de uma vida Por isso, eu vim aqui, por isso corre de briga E quer mais evadear Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o cantador solta a voz pro povo ouvir Virem ao viola, amarroca e marca o som A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro Como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E solto meus movimentos com uma voz no coração E eu sei que sou Eu sei que sou Obrigado.